Olá, nós somos o Grupo 11 e a gente vai comentar um pouquinho sobre o agronegócio da soja. O grupo é composto por mim, Endri, pela Bárbara, pelo Eduardo, pela Laura e pelo Mário. Esses são os principais tópicos que a gente vai abordar, um pouquinho sobre a história da soja, a oferta e demanda nacional e internacional, os canais de transição, os mecanismos que formam o preço da soja, as diferenças regionais e a rentabilidade no cultivo da soja. Comentando um pouquinho sobre a história da soja, ela tem origem asiática, ali na região da Manchúria. Inicialmente ela era uma planta mística, então tanto o seu cultivo quanto seus derivados, como o tofu e o leite de soja, eram tidos como comidas especiais, envolvendo ali diversas tradições e questões religiosas mesmo lá dentro da China. E a primeira vez que ela vai vir aqui para a região do Ocidente, ela vai para a Europa como uma planta exótica, então ela fica restrita aos jardins botânicos das altas nobrezas e dos países em formação. A sua primeira produção, de fato, como forma de cultura, vai se dar nos Estados Unidos, em 1890, onde ela era plantada como uma forrageira. E durante o século XX, com a Revolução Verde, ela chama muita atenção e o interesse de indústrias internacionais, principalmente indústrias do ramo alimentício. Bom, e sobre a soja? Ela é um grão leguminoso e ela precisa de longos dias e uma boa média pluviométrica para poder se desenvolver. Por isso a gente vai ver aqui que ela se desenvolve muito bem durante as regiões de verão dos países. E é por isso que tem também uma alternância nas safras entre os hemisférios, porque quando é o verão em um país, é inverno ali no outro hemisfério e vice-versa. Ela é utilizada principalmente para a ração animal, o farelo, alimentação humana e óleos e combustíveis. Agora no Brasil, a primeira vez que ela vai ter uma tentativa de cultura vai ser em 1882, na Bahia, mas ela não vai se adaptar muito bem ao clima. Ela sofre com as altas temperaturas, a baixa média pluviométrica e o solo. E é novamente feita uma tentativa nove anos depois, em Campinas, onde ela se adapta um pouco melhor. E com a chegada dos imigrantes japoneses, já no século XX, a soja vai começar a ter ali uma importância maior no nacional, porque ela é inserida dentro da alimentação brasileira e os japoneses começam a plantar ali primeiro só para alimentação humana. Ela vai ter seus primeiros plantios comerciais em 1924 na região do Sul, especificamente no Rio Grande do Sul. E até então era uma produção pequena ali, feita em fazendas pequenas, de produção familiar. E a partir da década de 60, começa a ter uma necessidade muito grande da soja. Começou a se desenvolver tanto os suínos quanto as aves aqui no Brasil. E o farelo de soja era muito necessitado para alimentar esse rebanho cada vez maior. Então começou a ter uma demanda interna muito forte. E ainda tinha a questão das entre safras, como já foi comentado. Então o Brasil entrava com uma vantagem competitiva na produção de soja, já que ele pegava altos preços no mercado internacional para poder vender a sua produção. Na década de 70, tem o boom dos preços da soja, porque diversas indústrias e países estavam atrás da soja, incentivando ainda mais a produção aqui do Brasil. E já na década de 90, com pesquisas principalmente da Embrapa, houve adaptações da soja para o clima tropical. Então ela começa a se desenvolver muito melhor no centro-oeste, aumentando ainda mais a produção, como a gente vai ver agora em seguida. Aqui dentro da nossa oferta nacional, dentro da produção nacional, a gente vê que ela tem um crescimento quase retilíneo ali, ficou um pouco constante, um pouco mais acanhado ali no início da década de 70 até os anos 90. Mas a partir dos anos 90, ela sofre um boom muito grande, crescendo vertiginosamente. A gente destaca aqui a produção, que é a linha laranja, a gente destaca três safras, que é de 2003 para 2004, que a gente vê que é uma quebra ali do sentido ascendente da produção, todos os anos subindo, mas nesse ano não, que se deu devido à ferrugem asiática, que é uma doença que ataca os grãos da soja e afetou a produção nacional nessa época. E outras duas safras que a gente destaca bastante, é de 2008 barra 2009 e de 2011 barra 2012, que a gente vai ver também no exterior, que elas quebram ali a linha de produção crescente da soja, devido ao fenômeno da laninha, que é o oposto do heleninho, né? É um fenômeno que reduz as chuvas no território nacional aqui, tanto do Brasil quanto do exterior, o que afeta drasticamente a produção da soja, porque como a gente viu, ela depende de um bom nível pluviométrico para poder se desenvolver. Como a gente vê aqui no gráfico, a gente vê aqui dois anos em que houve uma queda, principalmente em 2011 barra 2012, foi uma queda muito grande na nossa produção. Bom, dentro da produção aqui do Brasil, quem mais se destaca de longe é o centro-oeste e o sul do Brasil. A gente pode perceber aqui, por região de área plantada, o sul começou aqui na década de 76, como quase que toda a área plantada no país, como a gente pode perceber, e ela se manteve relativamente constante, crescendo só a partir dos anos 2000, quando também se desenvolveu em todo o Brasil, mas que representava uma grande parte já da área plantada no país como um todo. Já a região centro-oeste, que hoje corresponde com uma região que tem a maior quantidade de área plantada no país, era quase insignificante no início da década de 70, e a partir das adaptações da Embrapa para a soja, já nos anos 90, específicos anos 95, 96, a gente vê um crescimento vertiginoso da área plantada na região centro-oeste, mostrando aí a valorização e adaptação da soja para essa região. Em relação à produção, novamente a gente vê que no início o sul tinha um protagonismo muito forte, representava quase que majoritariamente a produção do país, mas o centro-oeste vem se destacando em uma linha bem uniforme e crescente, e hoje representa quase 40% da produção nacional. Dentro das chamadas fronteiras agrícolas, que a gente ouve bastante no ensino médio, a gente lembra da região do Mapitoba, que é próxima entre o norte e o nordeste, e que a gente vai ver um pouco na soja, e apesar de não serem regiões com destaques de produção muito grandes, como a gente pode ver tanto o centro-oeste aqui em azul, quanto o sul em roxo, são de longe os maiores produtores, enquanto que o norte e o nordeste aqui em verde e laranja são bem baixos aqui, bem abaixo dos dois principais, mas a gente vai ver que na produção por região, quando a gente pega o gráfico específico dessas duas regiões, como elas crescem vertiginosamente a partir da década dos anos 2000, principalmente a partir de 2010, como a gente vê uma produção gigantesca nessas áreas, justamente pela expansão dessa produção nessas chamadas últimas fronteiras agrícolas do país. Em relação ao preço da saca da soja, a gente percebe algumas variações, como a gente vê o preço em dólares não varia tanto, tendo ali alguns booms, por exemplo, em 2008 para 2009, justamente devido à questão da laninha que eu falei, que afetou a produção internacional como um todo, e novamente em 2011 barra 2012, que a gente vê ali o pico em preço de dólares da soja lá naquele ano, justamente por causa da baixa produção. Depois a gente vê uma relativa constante ali próximo dos 20 a 30 dólares, o preço da saca, mas o que destaca no Brasil nos últimos anos é que com o aumento da paridade do câmbio, então o dólar se tornando cada vez mais valorizado em cima do real, a gente vê que o preço em reais tende a crescer muito, principalmente no ano de 2020, onde ele atingiu o ápice ali próximo a 180 reais, isso no porto de Paranaguá. A nossa produção internacional, a gente vê também que representa uma linha ascendente contínua de produção desde a década de 76 até os dias de hoje, já que a soja é utilizada muito, tanto na indústria de alimentos direto como indireto, tanto para consumo humano direto, quanto para alimentar os animais que posteriormente serão consumidos, e novamente, como eu havia dito, usando na safra 2008 barra 2009 e 2011 barra 2012, a gente vê quebras de produção muito forte aqui internacionais, a gente vê duas quedas aqui subsequentes, o que afetou grandemente a produção ali, o crescimento de produção das épocas, justamente pelo fenômeno da lanínia. Já em produção internacional, quem são os principais produtores, né? A gente trouxe aqui da última safra de 2020 barra 2021, onde o Brasil é disparado o maior produtor de soja, respondendo por quase 40% da produção internacional, já os Estados Unidos também, que é o outro maior produtor, sendo os dois ali de longe os principais, respondendo por mais de 70% da produção internacional, com 32%. Destaca-se também a Argentina, que tem um papel relevante, ou seja, os três principais produtores já respondem por quase 85% da produção internacional, e alguns outros que produzem pouco, mas que não se compara com os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. A gente tem aqui o Paraguai, a China, o Canadá, a Índia. Bom, já em demanda, né? Quem são os maiores importadores? Quem compra muita soja no mundo hoje? É principalmente a China, a gente vê que ela sozinha responde por mais de 70% da demanda internacional, principalmente pela questão dos suínos, que é a principal carne consumida lá naquele país, tanto os suínos quanto os avinos, as aves ali, a galinha, e elas demandam muito farelo de soja, então a China acaba importando muito farelo para manter essas produções de suínos muito grande ali que ela tem, esses rebanhos muito grandes, é por isso que ela demanda tanta soja. Bom, agora falando um pouco sobre a oferta internacional, a gente vê que entre os principais exportadores coincide justamente com os principais produtores, mas a gente vê aqui que o Brasil, principalmente, destaca-se de novo, porque por mais que ele produza muito, ele também exporta muito, respondendo por mais da metade das exportações de soja nessa última safra, e a gente destaca aqui, por exemplo, os Estados Unidos e a Argentina, que por mais que eles produzam bastante, eles não exportam tanto devido ao consumo interno da própria soja, o que faz com que eles não tenham tanto interesse em exportar. E para o Brasil, em específico, nessa safra, como a gente viu ali o preço em reais disparando no preço da saca de soja, incentivou muitos produtores nacionais a exportarem para fora, fazendo também com que o preço da soja crescesse muito no território nacional. Agora, a Laura vai comentar um pouquinho mais sobre o fluxograma do complexo da soja. Bom, falando um pouco sobre a minha parte, primeiramente, os agentes do complexo da soja, que são os produtores, as cooperativas, os comerciantes, a indústria de processamento e as firmas exportadoras. A primeira etapa para a produção da soja, para fazer o plantio da soja, é a compra dos insumos, ou seja, esses insumos são o que? Fertilizantes, ofensivos agrícolas, sementes, máquinas e implementos agrícolas, para poder começar realmente o plantio da soja. Agora, falando um pouco sobre a comercialização, como ela pode ocorrer. A comercialização da soja apresenta diversos momentos para o produtor vender. Então, tem como vender à vista, na safra mesmo, ou tem como vender também com a venda antecipada, que seria a partir de contratos de vendas antes do plantio ou da colheita. E aí, desses contratos, a gente tem o contrato com ou sem adiantamento, do recebimento da soja e do dinheiro, esse contrato. Tem também a venda antecipada com o escambo, que seria a troca de produtos, por exemplo, trocar fertilizante por soja. Seria um comércio. E também tem a cédula do produto rural, o CPR, que o produtor adferir um financiamento, sei lá, de um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, que faz para financiar a sua produção em qualquer momento que o produtor escolher. Também tem a estocagem para especulação, porque quando você estoca, você gera um mercado especulativo. E também tem o Hedge, que é para proteger o preço da soja, não deixar ela tão volátil, porque como é uma safra, a colheita dela sai na mesma época. Então, se os produtores deixassem ter muita oferta no mercado, o preço da soja cairia. Então, eles fazem um Hedge, uma proteção, para não acontecer isso. Aqui falando especificamente da comercialização, o produtor com instalações insuficientes e inadequadas para o armazenamento, ele entrega a soja, a granel, para depósitos de silos, coletores das cooperativas, das indústrias, comerciantes e armazenistas em geral. E aí, cada uma delas, por exemplo, a cooperativa, o que ela vai fazer com essa soja? Ou ela armazena, ou ela vende para indústrias, ou vende para exportadores, ou faz exportação direta, ou faz o processamento na sua fábrica própria. Os comerciantes, eles vão depositar a soja, vender para indústrias ou vender para exportadores. Já as indústrias, elas vão exportar já os produtos e também vender no mercado interno, porque já vai passar por um processamento essa soja lá dentro das indústrias, diferente dos outros agentes, como as cooperativas e comerciantes. Aqui, os tipos de mercados para comercialização, a gente tem o mercado de balcão, que seria o canal de vendas do produtor às cooperativas e tradings, que é uma indústria intermediária entre os produtores e os que vão vender, de fato, o trade é uma empresa intermediária, seja ela vai comprar do produtor e vender para uma exportadora, por exemplo. E o mercado de lotes, ele é um canal de vendas de cooperativas e tradings às indústrias, então, ele já é uma etapa na frente. Aqui, o fluxograma do complexo de soja explica bem isso, no mercado externo, que está mais em azul, mais escuro o mercado interno, e aqui na produção de soja em grão, que para passar para o cooperativa e trading, está o mercado de balcão, que é quando acontece essa comercialização, e depois o mercado de lotes, que é quando acontece esse outro tipo de comercialização. Aqui, falando sobre a capacidade de processamento de soja no Brasil, vou resumir essa tabela, mas ela está colocando que quase 50% do processamento de soja no Brasil acontece na região do centro-oeste. E isso acontece devido à industrialização que a região teve para fazer esse processamento de soja, já que antes era concentrada no sul e no sudeste, e precisava ficar transportando a soja para conseguir processar e depois vender. Então, essa região acabou investindo nisso e tem bastante concentração, bastante participação no Brasil. Já no norte, ela não apresenta nem 3%, isso até o ano mais atual, que foi 2019, porque é uma região que não tem, tanto, não tem um mercado aquecido para compra de farelo, de óleo, então, não é necessária uma indústria forte de processamento. A região nordeste tem crescido também, porque ela já apresenta um alto mercado consumidor, e é basicamente isso que essa tabela fala. Aqui, rapidamente, a Lei Candir, de 1996, e as exportações de soja. Qual é a relação entre elas? A Lei Candir foi uma isenção do ICMS sobre as exportações de produtos primários. Então, isso acabou prejudicando o desempenho da agroindústria processadora, do Brasil, que processava a soja para transformar em farelo ou óleo. E aqui nesse gráfico, mesmo ele estando um pouco mais desatualizado, que está em 2012, de 92 de 2012, a gente pode ver que ali em 96, a soja em grão teve uma explosão, comparando com os outros do farelo e do óleo, e o farelo e o óleo permaneceram constantes, enquanto a soja em grão, que é o produto primário, continuou só subindo. E isso deve a Lei Candir. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de formação de presta soja, né? A formação dos preços da soja no mercado brasileiro tem uma relação direta com as variações na cotação da Bolsa de Chicago, e essas variações podem ser no prêmio de pré-exportação, nas tarifas de transporte ou nos custos portuários. E, mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores desse grão, né, da soja, ele ainda é um tomador de preços, ou seja, os preços da soja são formados fora, nos mercados internacionais, e os produtores nacionais, com essa informação do preço atribuído, acabam colocando ele também internamente no país, de acordo com o valor do mercado externo. Então, as três variações que influenciam, né, primeiramente, os prêmios para exportação, eles são determinados a partir de alguns critérios, entre eles, as condições internas de oferta e demanda, a diferença de qualidade, a eficiência do porto exportador, as condições de pagamento, e também alguns fatores que podem incluir greves portuárias, irregularidades das chuvas, entre outros. Quanto aos custos portuários, são consideradas também as taxas portuárias, o custo de oportunidade dos estratos de caminhão, a remuneração por estadia, por exemplo, e por fim, o custo do transporte, né, ele pode ser considerado tanto no nível de exportação em frete marítimo, quanto no nível interno, que depende da distância de um porto até a região produtora. Bom, então, com base nessas informações, é definido o valor de paridade de exportação, e apesar dele ser um indicativo, o preço que é usado nas regiões produtoras brasileiras podem diferir desse valor devido aos fatores que afetam o mercado interno. E isso acaba acontecendo por conta das decisões do produtor no momento de comercialização da soja, porque elas passam por algumas ofertas de preços pagos por corretores, influência da indústria esmagadora do local, cooperativas e compradores de produtos agropecuários, e além disso, também, olhando o aspecto de políticas governamentais que vão influenciar essa formação de preço, a lei Candir, ela também tem uma influência, né, porque ela zera a alíquota do ICMS na exportação da soja. Isso significa que a atribuição desse imposto antes era considerada no cálculo do valor de paridade e agora não mais. E com base nessas informações, né, de informação do preço até agora, a figura que eu trouxe nesse slide, ela mostra uma evolução dos preços da soja no Brasil nessas regiões de Passo Fundo, Sorriso, Oeste Paranaense e Ponta Grossa. Bom, e é possível observar que as cotações em Sorriso, que são essas em amarelo, elas são inferiores, né, em relação às outras regiões, e esse fato ele acontece justamente por conta da distância dessa cidade até os portos de escoamento da produção de soja para a exportação. Então, para Sorriso, esse frete interno do porto para a região produtora, ele é mais elevado em comparação com as outras regiões. E além da distância, também dá para destacar as mais condições de infraestrutura, né, de transporte, e o fato de que o principal modal de deslocamento do Estado ainda é o rodoviário, isso acaba gerando um frete mais elevado e resulta num valor de paridade para exportação menor em Sorriso. E ainda com relação aos preços, essa figura ela mostra a sazonalidade, né, dos preços da soja com base nos dados do Paraná, então mostra os efeitos dos períodos de safra e entre safra sobre o preço da soja. Então, no Paraná, a colheita normalmente ocorre entre janeiro e se estende até abril, e é nesse período que os preços do produto acabam caindo. então entre esses meses que é quando a safra ela é colhida no Brasil, é o período que tem mais oferta do grão no mercado, né, e esse fator acaba influenciando diretamente na cotação do produto. E além dessa colheita de produção na época do ano, a estrutura de armazenamento também tem uma grande influência sobre os preços da soja. Já no período que é entre safra, a redução do estoque disponível faz com que os preços domésticos tendam a subir, então no período de safra o cálculo representa o melhor preço da safra brasileira, e na entre safra as cotações tem uma maior dependência das variações de oferta e demanda da indústria esmagadora nacional. Então, por conta do nosso país ser o maior exportador desse grão, a oferta da soja no mercado nesse período é enorme e isso acaba influenciando diretamente na cotação do produto. Olá a todos e todas, meu nome é Eduardo Seide e agora eu vou dar continuidade na apresentação falando um pouco sobre as diferenças regionais na estrutura de produção de soja aqui no país. Como todo mundo sabe, a produção de soja está presente em todas as regiões em território nacional e isso faz com que seja possível a gente estar verificando diferenças em questão da produção de soja nessas diferentes regiões. Então, a primeira diferenciação que eu queria trazer aqui para vocês seria justamente em relação ao porte, a propriedade representativa da produção de soja em cada região. Como a gente pode ver aqui no gráfico à direita, no sul e no sudeste, a propriedade representativa da produção de soja não ultrapassa os 700 hectares. Em contrapartida, no centro-oeste, no nordeste e no norte, as propriedades representativas são muito superiores, podendo chegar até 12 vezes maiores, como por exemplo no estado da Bahia, que chega a ter mais de 6 mil hectares. Então, uma outra questão também de diferenciação além do porte seria justamente o maquinário, mas o maquinário também segue justamente essa mesma linha de raciocínio em relação ao tamanho da região, porque quanto maior a região de produção de soja, consequentemente de mais tecnologias, de mais maquinários, eles vão precisar tanto em questão de quantidade quanto em questão também de robustez. Quanto mais robusto for essas máquinas, mais produtividade, mais áreas elas vão conseguir cobrir. Então, por exemplo, os tratores nas regiões centro-oeste e nordeste e norte, nas regiões que possuem uma maior propriedade representativa, eles consequentemente também serão maiores. E a mesma coisa também dos pulverizadores, que são justamente essas máquinas aqui na esquerda do slide, que elas são menores, quer dizer, o porte delas é menor nas regiões sul-sudeste, em contrapartida que nas outras regiões elas são maiores, cobriram uma maior área e assim trazendo mais rentabilidade. Elas são mais caras também, só que compensam porque elas conseguem abranger uma área muito maior. Uma outra questão também que é interessante a gente estar destacando aqui seria justamente em questão da produção de soja geneticamente modificada e da soja não geneticamente modificada. Aqui no gráfico, em vermelho, nós temos a quantidade de produção da soja geneticamente modificada, o que a gente pode ver é que ela predomina na produção aqui do Brasil. E isso acontece por quê? Porque os produtores falam que a soja geneticamente modificada é muito mais resistente, as herbicidas, as pragas, então acaba que elas acabam sendo muito mais bem utilizáveis. Porém, a gente pode perceber que existe também a utilização da soja não geneticamente modificada em alguns estados, em algumas regiões. Isso porque existem certos mercados consumidores específicos que demandam desse tipo de produto. Então, por isso que ainda existe, apesar de não ser tão vantajosa quanto a soja geneticamente modificada, ainda existem produtores que atuam nesse sentido. Uma outra questão também em relação às diferenças regionais seria justamente em relação à captação dos recursos financeiros. E essa captação dos recursos financeiros também segue a linha de raciocínio em questão ao porte, em relação ao porte de cada região. Por quê? As regiões que possuem uma menor propriedade representativa, consequentemente, elas precisam de um menor capital para estar financiando as suas ações. Então, consequentemente, as regiões que possuem de um menor capital, elas conseguem obter praticamente quase todas as suas necessidades nas instituições financeiras. Isso porque os bancos possuem um limite do quanto que eles podem estar emprestando para a pessoa física ou jurídica. Então, por conta disso, não é possível que uma região financie todas as suas necessidades nas instituições financeiras. Por conta disso, por ter esse limite, acaba que por esse limite ele quase satisfazer todas as necessidades das regiões menores, acaba que elas não precisam recorrer tanto assim, quer dizer, não tanto, elas acabam não recorrendo tanto quanto às regiões maiores para as multinacionais, para as trades, para o próprio capital, para as cooperativas, para as revendas, como a gente pode ver aqui no gráfico à esquerda. Por exemplo, as regiões que possuem uma maior propriedade representativa, o centro-oeste, o nordeste, o norte, elas possuem a quantidade de capital financiada nos bancos muito menor justamente pelo fato de que elas precisam de muito mais capital e acaba que os bancos não conseguem suprir toda essa capacidade, ou pelo menos mais da metade dessa capacidade, fazendo com que elas recorram às outras instituições que eu citei anteriormente, as multinacionais, o próprio capital e assim sucessivamente. E uma última diferença que eu trago para vocês é justamente em relação à comercialização de soja. As vendas antecipadas são muito menos verificadas nas regiões sul e sudeste do que nas regiões centro-oeste, nordeste e norte. As vendas antecipadas elas acontecem da seguinte maneira, elas acontecem em compras a termo, ou seja, a compra é feita no momento presente, porém, os compradores só vão pagar no momento futuro. Então, a gente consegue ver que as vendas antecipadas elas são muito mais verificadas nas regiões menores do que nas regiões que possuem uma maior propriedade representativa. E é basicamente isso, gente. muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, eu sou o Mari e agora vou falar um pouco sobre os custos de produção da soja para a gente poder falar da rentabilidade dela. Então, os custos eles variam muito entre as regiões do Brasil e do mundo e eles dependem de vários fatores locais, né? como, por exemplo, os citados aí solo, clima, o tamanho das propriedades graças aos ganhos de escala em propriedades maiores, uso de organismos geneticamente modificados, facilidade de mecanização, como é o escoamento daquela região, etc. Então, as principais regiões produtoras de soja são os estados e províncias que estão circulados no Brasil, Argentina e Estados Unidos e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles agora. Com foco maior nos estados brasileiros, então, os maiores produtores são os cinco estados que estão aí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul e eles possuem custos aí que estão na casa dos 3 mil, 3 mil e 500 em média. Esses são dados mais atualizados que nós temos da Conab e a gente vê que tem uma disparidade bem grande, né? E de onde que surge essa disparidade de valores? Bom, principalmente aí porque enquanto a gente tem muitos ganhos em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pelas propriedades serem maiores e você tem um menor custo com mecanização, já que quando você tem o valor das máquinas, o custo com elas dividido por hectare dá um valor menor, em compra da partida no Paraná e no Rio Grande do Sul você tem menos gastos com fertilizantes e defensivos agrícolas, tanto pela questão do clima ser mais favorável quanto pela questão do sol ser mais fértil. Então, você acaba tendo aí um equilíbrio nessa balança. Quando se trata, por exemplo, dos Estados Unidos, então a região mais produtora ali é o... região ao redor do Rio Mississipi e 60% da produção deles é escoada pelo Golfo do Mississipi, que desaga no Golfo do México, por sua vez no Oceano Atlântico e abre ali caminho para o mercado global. Esse uso intenso das hidrovias do Rio Mississipi e dos seus aflantes, como Missouri, eles geram muitas vantagens competitivas com o Brasil, que a gente usa muito mais o modal rodoviário e um pouco mais o ferroviário também, que ainda assim tem um custo maior do que o custo das hidrovias. Então, nisso os Estados Unidos se destacam bastante e conseguem reduzir bastante seus custos. Além disso, produtos químicos como fertilizantes, eles têm um menor custo lá do que no Brasil, até porque vários os produtos que a gente usa que são importados e, porém, eles têm um custo maior com sementes, afinal, eles usam muito mais OGMs. Na Argentina, é bem difícil conseguir dados de produção lá, então os mais atualizados que nós encontramos com qualidade são os que estão disponíveis no livro Panorama da Agricultura Brasileira, do Baixa e Alves. E as três colunas da esquerda aqui são justamente os custos de produção na Argentina. Pode-se observar que eles são menores do que os custos de produção no Brasil, que são os mais altos. e menores que os custos de produção nos Estados Unidos. O principal componente é o custo com sementes seguido pelo custo com herbicidas. E, então, a Argentina tem um clima muito favorável, um solo muito favorável, um relevo favorável para a produção da soja. Porém, isso não tem se demonstrado como... não tem se concretizado na prática, já que o nível de produção de soja da Argentina atualmente está basicamente no mesmo nível de 15 anos atrás, enquanto o do Brasil e os Estados Unidos vem em uma crescente nesse mesmo período. e isso se deve principalmente a fatores climáticos, mas também a questões institucionais do país que vem gerando essa quebra de soja, essa quebra de safras. E, por fim, de onde vem a receita aqui da soja? Então, 77% da soja é direcionada para a alimentação animal, mas quase 20% vai para a alimentação humana, por exemplo, no óleo de soja, no shoyu, no tofu, no leite de soja, que são alimentos bem importantes em algumas regiões do mundo. Mas o principal mesmo é a alimentação animal, então alimentação de aves e porcos e até mesmo em criações de peixes, em piscultura, e representando no total 77%. Continuando aqui de onde vem a receita, no Brasil, a receita vem da exportação, principalmente, então o Brasil é individualmente o país que mais exporta no mundo, com quase 50% da exportação mundial de soja, e também a soja é o produto que nós mais exportamos, com 11,4%, e o próprio farelo de soja com 2,56% das nossas exportações. Então, o valor aí de mais de 26 bilhões de dólares para o nosso país em 2019, né? Por que o dado de 2019? Porque o ano de 2020 foi muito atípico, né? Pela questão da pandemia, então nós preferimos usar um dado de 2019 que já estava mais consolidado e seguro. A soja é muito atrelada ao dólar, então os produtores brasileiros estão ganhando muito, e aqui a gente pode finalmente chegar na rentabilidade da soja, que ela vem crescendo de forma consecutiva nos últimos 15 anos, ela triplicou em algumas regiões nas últimas duas safras, e na média brasileira foi feito um levantamento pelo Data Agro do ano passado que revelou que os produtores que optaram por segurar a soja e vendê-la só no final do ano obtiveram uma rentabilidade real, já considerando a inflação, de 65,35%, ou seja, valores muito altos e que são difíceis de ser alcançados com qualquer outro tipo de investimento. portanto, a soja lá está em uma crescente, um das commodities, a soja é uma commodity e o Brasil está caminhando para ser isolado o exportador mundial mais importante. então é isso. que é isso. Obrigado.